Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Dorton Tutoriais e eu quero compartilhar com todos vocês de como estar criando o seu ícone do canal pelo site e pelo computador. Detalhe, tem como também criar este tipo de ícone pelo celular, seu smartphone e eu vou também pedir a você para deixar aqui embaixo, se quiser que eu traga esse vídeo pelo celular, coloque aqui embaixo nos comentários. Para isso, para você não perder todos os nossos tutoriais assim como esse, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, colocando em todas para vocês estarem então recebendo todos os nossos vídeos. Então sem mais perda de tempo, vambora para o nosso vídeo, galera. Eu já estou aqui no meu navegador da Google e é muito simples, essa dica é pelo PC, galera. Vocês vão digitar Canva, é o primeiro, está da lista, você tem o canva.com, beleza, tem o canva.ptbr que é o português, então vamos nele e nele aqui, você já vai ver que está tudo em português. Se não tiver em português é só clicar com botão direito do mouse, traduzir para português, que vai ser traduzido a página. Legal? Para fazer o seu tipo de ícone, primeiramente, você vai entrar, você vai se logar com a sua conta do Gmail, Facebook, da Apple ou até mesmo vir aqui embaixo e registrar, que é bem rapidinho, que vale super a pena. Como eu já tenho já minha conta já nele, eu vou me logar e volto já já. Ao término, pessoal, você se logou, você vai ser direcionado para essa página aqui e é muito fácil, é só você acompanhar esse vídeo até o final que você vai criar o seu logo bem rapidinho pelo computador. Aqui você também pode estar digitando o ícone do YouTube, você vai achar, está vendo aqui? Não aparece aqui, mas você vai chegar aqui e vai colocar o ícone YouTube. Já apareceu aqui de imediato, é o primeiro. o tamanho já vem padrão, 800 pixels por 800 pixels, ou você pode vir por aqui também, em criar um design e usar a barra de rolagem aqui do seu mouse e procurar ícone do YouTube. Você vai ser direcionado para esse site, já aproveita, se inscreva no canal, ativa o sino, galera, e não perca nossos tutoriais. E você aqui do lado esquerdo, aqui dessa barra de rolagem, onde vocês estão vendo eu passando o mouse, vocês vão ver uma gama aqui que ele apresenta de exemplo para vocês. Vocês podem estar utilizando, editando, trocando as cores e colocando o nome do canal de vocês, que vai ficar muito top editável. Tudo aqui editável, texto, as cores, então não se preocupe que aqui você vai usar sua criatividade e criar o seu ícone para o seu canal. Eu vou usar aqui um exemplo, que eu vou estar utilizando. Eu vou usar esse aqui para mostrar para vocês. Digamos que eu vou criar um ícone para o meu canal. Então eu já vou aqui nesse, já selecionei ele para cá automaticamente. O que eu vou fazer aqui? Ao selecionar aqui dentro, nessa caixa, eu já posso vir aqui e em cima eu tenho aqui como trocar as cores, olha. Eu tenho aqui a cor preta, a cor branca, a cor verde. Então como está tudo editável, já está na sequência. A cor preta é aqui de dentro, é o preenchimento do círculo, a branca é em volta, tá legal? E a verde é em volta do branco, esse quadrado aí. Então vamos trocar aqui, como meu canal é azul, tudo a ver. Eu vou trocar a verde, eu vou colocar aqui em volta do círculo, beleza? Olha lá, já modificou, tá vendo? Se eu selecionar aqui, ó, no branco, vou aqui no branco, posso também botar uma outra cor, tá vendo? Já modificou, já ficou bem legal. Se eu selecionar o círculo, que é a primeira, eu vou colocar aqui, ó, o branco, tá? E agora se eu quiser trocar essa cor preta de fundo, eu só vim aqui na primeira cor, seleciono e eu posso estar adicionando qualquer cor que eu quiser, tá? Olha aqui, azul, tem qualquer cor mesmo. Se eu não quiser animar as cores padrão, é só vim aqui nova cor e escolher aqui minha cor favorita, usando a barra de rolagem, eu tenho como selecionar e trocar, tá vendo? Estou usando a barra de rolagem para fazer a nova edição. Eu vou escolher essa cor vermelha aqui que tá bem chamativa, essa aqui ao lado, bem, vou escolher essa aqui, essa cor só pra mostrar pra vocês de exemplo. Após ter feito isso, você também tem como fazer algumas coisas aqui em cima, ó, tem a posição, temos aqui a copiar a formatação, você tem a transparência, você selecionar a transparência, você pode diminuir a transparência do seu logo ou poder colocar em 100%, beleza? E agora, se você quiser editar o seu texto, ó, vem aqui em Carla, como meu canal é Dorton, tutoriais, eu vou botar Dorton, beleza, galera? Dorton, já foi. E agora vamos alterar essa fonte aqui, é só você ver e reparar que aqui em cima a gente tem a primeira opção, a fonte e o tamanho da fonte. Vamos trocar aqui a fonte, a primeira opção, você vai na setinha e aqui ao lado já aparece a barra de rolagem das fontes disponível. Tem aqui a League Gothic, tem Gagalin, enfim, ela já vai trocando ali na tela pra vocês, ó, Bibas, tem a Arc Break, Bibas New View, tem outras fontes aqui bacanas gratuitas, tem arquivo break, tem a Anthon que eu uso bastante, eu vou deixar o Anthon aqui e aqui embaixo também tem como a gente alterar esse texto, ó, é só você chegar, selecionar, dar dois cliques e pronto, ó, já vai tá com, piscando aqui dentro, então aqui dentro do texto você vai deletar e colocar, ó, vou colocar tutoriais que tem a ver tudo com o nosso canal, beleza, galera? Dorton tutoriais. Tutoriais, é, é isso aqui, e aí se você tiver um canal de maquiagem, um canal de receitas culinárias, você pode editar aqui receitas culinárias, canal de jogos, gameplays, enfim, você vai poder colocar o texto do seu canal aqui dentro, legal? Isso é muito top. Você também pode chegar aqui e adicionar imagem, você vem aqui em upload, tá vendo aqui? Seleciona aqui upload, fazer um upload ou imagem do seu computador, vem em dispositivo e tá trazendo a imagem, o logo do seu canal aí, que tiver salvo no seu PC e adicionar aqui, tá bom? Como uma imagem. Digamos que eu já fiz aí esse download, já trouxe uma imagem e toda vez que você faz o seu download, ele fica salvo aqui em imagens, tá? Todas as imagens que você baixou do seu PC, vem pra cá e ficam salvos aqui automaticamente. Caso você não queira mais, é só selecionar aqui nos três pontinhos na lixeira e esvaziar. Digamos então que vou pegar aqui o ícone do meu canal que tá salvo, ó, vou arrastar bem devagar, tá? Senão ele vai fazer aquilo ali bem devagar mesmo, beleza? Assim, você tem que trazer ele bem com calma, aqui, soltei, tá vendo? Pra você também conseguir jogar ele ali sem ele fazer aquilo que vocês viram. Coloquei aqui, coloquei aqui do Orton Tutoriais, olha que bacana, eu vou diminuir aqui, tá legal, olha aí, e o meu ícone do canal ficou ali centralizado, legal. Se eu quiser trocar a cor desse texto, Tutoriais aqui pra ficar mais chamativo, você vem na cor, do lado da fonte, faz a troca aqui, modificação, você pode botar preto, vai chamar atenção, e também aqui você tem a opção do lado da cor pra colocar em negrito, tá? Itálico, sublinhado, que vai chamar também atenção, vai ficar legal. Aqui você tem uns efeitos também de texto, tá, pessoal? Antes do efeito de texto, não posso esquecer de falar do espaçamento, ó, tanto serve o espaçamento de letras, vai aumentar o espaço ali, ó, vou deixar assim, e a altura da linha, de um texto ao outro, tá bom? Eu vou usar aqui esse espaçamento de texto, como vocês viram, criou mais espaço aqui nos tutoriais, para sair, é só dar um toque na tela e ele sai automaticamente. Posso usar também o espaçamento no texto acima, só você vir aqui na setinha pra cima e pra baixo, espaçamento e vou aqui em letras, ó, e ele vai ficar, ó, legal, né? Selecionando o texto, se você quiser adicionar mais efeitos, vem aqui em efeitos e você tem algumas opções, são um total de oito opções de efeito de texto, tem o nenhum, tem o sombreado, vai ficar com uma sombra no texto, ó, legal, e você pode alterar essa cor, colocar a cor preta, olha lá, que bacana, né? E pra selecionar ele aqui, é só tocar na tela, efeitos de novo, tem o flutuante, já selecionei ele, vai mostrando como vai ficar ali o exemplo, tem o vazado, tem o desalinhado, tem o eco, e você só vir aqui, ó, cor, trocar a cor, selecione, coloca a preta, tá bom? Você vai colocar na tela, vou continuando, efeitos aqui, e você tem aqui como alterar a distância, tá? Desse efeito, e também a direção, você pode botar tanto no lado esquerdo, como no lado direito, ó, como fica aí, ó, muito top, hein? Olha aí, e tem a falha técnica, e por último, o neon, tá bom? Tem aqui a intensidade, você pode controlar, eu vou deixar aqui mais ou menos o influtuante, que ficou top, também de boa, e aqui você também tem o ícone do canal, onde você pode selecionar o ícone, e vim aqui em efeitos, você pode adicionar efeitos, mas alguns que estão com essa coroinha são pagas, tá? Não consigo muito você utilizar esse que estão com a coroinha aqui, mas ao lado tem filtro, e você pode sim, ó, estar tocando aqui nesses efeitos de filtro, aqui é nenhum, se você não desejar nenhum, é só selecionar aqui, e vai ficar com a sua cor normal e natural do seu ícone, do seu tipo de imagem que você trouxe pra cá, tem Summer, tem uma Alpha Grow, que eu uso bastante, ó, fica com essa cor aqui, e é só você selecionar aqui, que você vai ter uma prévia de como vai ficar a sua imagem, tem preto e branco também, ficou bem diferente, né, galera? Olha lá, eu vou deixar essa Alpha Grow, que eu já deixei, e meu ícone está praticamente pronto, né, galera? Olha aqui, ó, ícone pronto, o que você pode fazer agora? Só vim aqui, ó, baixar, e aqui escolha sempre no formato, tá? Olha aqui, ó, JPG, você selecionou JPG? Já tá no caminho certinho, 880 megapixels, você vai baixar agora, ele vai estar preparando o design, e aí você vai escolher se você quer salvar na pasta, aí você vem na área de trabalho, geralmente eu salvo aqui mesmo, olha, JPG, não esquece, o tipo aqui, vou botar aqui Thornton, posso renomear aqui, Thornton, ícone novo, ó, ícone novo, novo, beleza? Olha lá, novo, foi, e vou salvar na minha área de trabalho, e está pronto o meu ícone aí, do tamanho correto para o YouTube, e eu posso agora trazer e colocar lá no meu canal novo. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como vou adicionar esse ícone novo lá. Então, galera, de exemplo, eu estou aqui no meu segundo canal secundário, se vocês quiserem visitar e conhecer, é um canal totalmente direcionado a intros para KineMaster, então você pode vir aqui, tem um exemplo de como você quer criar a sua intro, e depois ir lá no nosso canal principal, que é o Thornton Tutoriais, e ver que a gente tem tutoriais lá sobre todas as nossas intros aqui, legal? Então, você vai chegar agora para trocar o ícone, ó, você passa o mouse por cima, editar foto do perfil, seleciona aqui na máquina fotográfica, você vai ser direcionado aqui para o YouTube Studio, para estar fazendo aí a nova configuração do seu logo que você criou no Canvas. Ao chegar aí, você é direcionado para cá, agora com esse novo visual do YouTube Studio, você vai vir em alterar o ícone, olha aqui, e você já vai abrir a pasta, onde você salvou o ícone do seu canal, o meu está aqui, já vou selecionar ele, abrir, e olha aqui como é que vai ficar, ele vai estar nessa prévia, onde vai ficar ele, ó, eu vou selecionar aqui, ó, barra de rolagem, para vocês verem que está tudo certinho, pronto, e lá se foi o meu novo ícone do canal, publicar, ali no cantinho para salvar, foi, agora você já tem o seu novo ícone do canal criado pelo Canvas, olha aqui, ó, do lado esquerdo já tem uma prévia, e pronto, o que você achou desse vídeo? Se te ajudou, coloque aqui embaixo nos comentários, se te ajudou mais ainda, compartilhe com todos os seus amigos, e não se esqueça, galera, deixe o seu like, que é muito importante, e como todos vocês já sabem, eu espero que esse vídeo é ajudado a todos vocês, forte abraço a todos, e lógico, até o nosso próximo vídeo, valeu! E aí 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 Obrigado.